Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês em primeira mão o Golias do Hot Wheels, eu não sei se alguém já postou, mas tô trazendo aqui pra vocês, então já deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque os meus inscritos são os meus inscritos top de linha, show de bola? Não sei se alguém postou, tô gravando esse vídeo às 19 do sete, às 10 e meia da noite, tá? Então assim, vamos que vamos, entrar no goleão e ver o que que pega, S2998, vamos ver aqui como é que o bicho tá, e assim, eu nem sei com que carro que eu vou, mano, poderia ir com os carros aqui que eu tenho, mas assim, eu vou com esse carro aqui, ó, com esse carro aqui, que é o carro dos melhores carros que tem, que é o M3 1991. Pra quem não conhece esse carro, é um dos carros que se você tiver fazendo S2, mano, e pegar essa tunagem que eu fiz aqui, você ganha qualquer corrida, aí tem gente que vai falar assim, não, mano, mas o carro não anda, pois é, mano, mas esse carro, ele tem 7.6 ali, mas ele pega 460 km por hora, então é um carro muito tranquilo de você mexer, tem esse novo aqui, que é o Brembian Rank, que eu vou mostrar pra vocês breve também nos cinemas, temos aqui também o F5 também, que eu vou mostrar pra vocês breve, né, temos os carrinhos novos aqui também, pesadão, eu acho que eu vou de Mosley, vai, vou de Mosley pra mostrar pra vocês o nosso novo goleão, deixa o like, mano, metinha de likes aí pra esse novo goleão do Hot Wheels, 1783, tá, então conto com vocês, vamos que vamos, vamos sentir os dramas dessa parada aqui. E lá vamos nós, espero muito que vocês gostem do Golias, é uma coisa nova, vamos embora, goleão, mano, esse Mosley meu aqui, é Mosley, não, é Mosley, eu nem sei o que que é, velho, que eu venho aqui, é um Jaguar, foi mal, esse Jaguar aqui é um Jaguar que anda bastante, viu, rapaziada, não faz muita curva não, mas anda. Então, começamos aqui o Golias do nosso, é, Hot Wheels, ô mano, eu tô tão acostumado aqui, é, Hot Wheels serve pra quê? Pra bater nas laterais da pista, não é, então, aqui é o seguinte, você pega uma velô, mano, e só bater nas laterais da pista, e tamo junto, que você faz tudo, tá legal? Olha aí, ó, 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 ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, pode falar, pode falar, aqui, não tem coisa melhor não, mano, funciona, quase que eu saí fora da pista agora, vamos, mas vai com consciência, tá ligado? Senão vai dar ruim, vamos lá, força G é ótima, tô ganhando um bagulho de força G ali, né, cuidado com essas partes aqui que, que não tem, é proteção, tá, vai dar ruim, ó pra você ver como é que o bicho anda. Você tá maluco, meus irmãos, ó, ó, 400 e pouquinho na subida, ué, quase que pegou o voo, quase que pegou o voo, mano, sentiu os drama, hein, sentiu os drama, pegando a primeira colocação, já tamo como? Só nas laterais, só nas laterais, vamos que vamos, eu nem sei quantos minutos, mano, a gente chegou a brincar aqui, galera, pegou aqui 4 minutos e pouco, é um Golias um pouco mais curto, porque, querendo ou não, o mapa é um pouco menor, né, do que o mapa atual, mas, ó, só, só pegar e esse carro que eu tô aqui, ele faz muita curva, nossa senhora, quase que eu saí pra fora, meus irmões, meus irmões, meus irmões, e hoje eu tô sem boné, hein, eu tava aqui, mano, conversando com o pessoal dos pró e papo perulito, que eu acabei fazendo aqui o Golias sozinho, aí, aqui, ó, a do Ima, a do Ima é melhor, a do Ima, você pode sentar o Asks, você não sai daqui mesmo, você não pula, aí, senta o Asks, já tamo longeão dos Drevatar, tranquilo, só tá pedindo pra vencer ali o Hot Wheels, me torna isso uma lenda, ah, moleque, vai virar lenda, pai, os caras são tudo lendários, ah, lasqueira, é muito bacana, mano, porque se você faz a missão, você pode entrar lá na lista de novo e refazer a lista, você pode refazer a lista, por isso que tá aqui pra mim, vença a lista, eu já concluí quase tudo aqui, tá ligado, mas estou mostrando pra vocês como é que a gente faz, então, é bem maneiro, que você consegue refazer o que você fez na lista, tem várias, mano, tem várias pegadinhas pra fazer um S2 aqui, tem umas missões de S2 que é um pouco complexa, eu dei uma dica em um dos vídeos aqui da Hot Wheels, ó, os caras passando ali, que doidão, eu dei uma dica dos Hot Wheels, do S1, né, que é o negócio do dinossauro que muita gente tava com problema, então, se você tá querendo zerar o jogo aí, mano, a gente te zerou praticamente em um dia, o Fuzete foi um 001, mano, um 001 a zerar isso aqui, eu fui o... eu tava dos 11% a zerar isso aqui, mas assim, tava maneiro, tava maneiro, olha só pra você ver, que doideira, e eu acho bacana que você consegue repetir todos os eventos, mano, pra mostrar pra vocês, então, se vocês têm alguma dúvida em alguma coisa, quer que eu mostre, não te esquece, deixa o like aí e comenta, né, é nóis, vamos que vamos, pai, 360 e só bater nas laterais e ir embora, pai, esse Jaguar aqui, ele é expert no rolê, mano, olha lá, anda tranquilão, se eu quisesse mais apelo, eu ia com a M3, porque a M3, ela pega 400 aqui, e 60, tranquilidade total, olha esse carro, mano, sambando comigo, olha aqui, ó, esse aqui tá pegando pouco, 400 e pouquinho, 443, 444, aqui, ó, a BMW já tava dando seus 460, ela é muito descumanal, olha, eu tentei fazer aqui uma conta mais que desce, eu tô há 4 minutos aqui, a minha volta tá, é, 4 minutos praticamente, e a gente terminou o Golias, né, é isso? Não, terminou ainda não, ok, falta muito ali ainda, falta muito, falta muito, pai, falta ali, ó, o último checkpoint, putz senhora, vai pegar, 460, 460, só pegou 460, é isso, toma, esse é o nosso Golias, beleza? Golião top, o vídeo é mais mostrando Golias pra vocês mesmo, tem coisas novas, tem carros novos, tem muita coisa que a gente vai tá mostrando, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, ver os outros vídeos que tá rolando aí, beleza? Acompanha a playlist inteira aí, mano, do Hot Wheels, que vocês vão curtir pra caramba, um forte abraço, valeu, fui!